Primeiro, o que é o Japão? No campo político, o Japão é a principal e mais tradicional democracia na Ásia do Leste, no pós-Segunda Guerra Mundial. É um país cujo território tem um tamanho aproximado da Alemanha, uma população de 127 milhões de habitantes, a décima maior do planeta. Com o Japão, como mencionei, compartilhamos valores que definem nossas realidades domésticas e identidades internacionais, como o compromisso com o Estado Democrático do Direito, o multilateralismo e a solução pacífica das controvérsias. Mas é, sobretudo, a dimensão econômica que tem caracterizado o Japão nas últimas décadas. Segundo a FMI, o Japão segue como a terceira maior economia mundial, em 2021, com um PIB de 5,4 trilhões de dólares. É um dos maiores investidores internacionais, com estoque de capitais no exterior estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2020, o Japão foi, novamente, uma das principais fontes de investimento externo direto no mundo. E o volume de investimentos japoneses ultrapassou a marca de 170 bilhões de dólares. E isso tem especial importância para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid sobre a economia mundial. Em termos de investimentos, o Japão continua sendo um dos principais investidores estrangeiros diretos no Brasil, ocupando sétima posição em estoque de capitais, aproximadamente 22 bilhões de dólares, de investimentos externos diretos em nosso país. E, na área comercial, o Japão foi responsável, geral, por uma corrente de comércio exterior de 1,4 trilhão de dólares em 2019, que é mais ou menos o PIB brasileiro, e que corresponde a 7,5% total do fluxo do comércio mundial. Portanto, é um ator importante no comércio. Por outro lado, o Japão está entre as primeiras economias desenvolvidas que mais cedo ingressaram no ciclo de envelhecimento populacional. A população japonesa, atualmente, de 127 milhões, deve sofrer um colhimento de quase um quarto até 2040. Em um país de elevados níveis de renda e poupança, essa dinâmica leva à saída de investimentos ao exterior, inclusive para o Brasil, que precisam encontrar mais rentabilidade. Aqui, os juros são negativos. Então, lá fora, eles precisam dessa rentabilidade. Para enfrentar esse desafio de envelhecimento populacional, o governo japonês tem defendido o que chama de Sociedade 5.0, que é um amplo programa de investimentos voltados para a inovação tecnológica, a adaptação dos serviços públicos. E é assim que o Japão procura se adaptar às novas realidades domésticas e internacionais. E é assim que o Japão procura se adaptar às novas realidades domésticas, Obrigado.